Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta. Que saudade de fazer vídeo, saudade de fazer live. Essa semana as lives voltam do Fishing Planet, vou trazer também Russian Fishing 4 também. Pessoal, vou trazer também outros jogos de pesca aí que forem lançando, tá bom? E eu quero trazer para vocês hoje uma dica rapidinho aí da Rumble Bundle, né? Como é que é o nome do site? Bem estranho falar, bem legal. Mas é, está tendo um jogo gratuito aí pessoal, se não me engano está faltando só 11 ou 18 horas, alguma coisa assim. Para você poder pegar ele de graça, tá? Então é só você vir aqui, eu vou deixar o link na descrição, na página da Rumble aqui, tá? Entrar com o seu login aí, vai clicar aqui, já vai cair direto nessa página aqui desse link que eu deixar aí, tá? E você vem aqui ó, ADD to Card, tá? Aqui está em 14,99, vamos clicar aqui, não peguei ele ainda para mostrar a vocês. Ele foi para o meu carrinho aqui ó, vamos ver, é, clicar aqui mesmo, show coach aqui né, show coach aqui, check coach, beleza. Ele vai mandar para o meu e-mail que está cadastrado, aí vai mandar para o seu também, provavelmente. Deixa eu ver aqui ó, de 14,99 a 0 dólares, tá vendo pessoal? Vamos lá, get it for free aqui ó, vamos clicar aqui, vai dar processing aqui, vamos ver. Obrigado pelo seu suporte, processando a sua ordem, por favor visite, suporte, né, tá? Ele está mandando ver o e-mail agora, né, para me pegar o Brutal Legend aí, tá? Vamos ver aqui no meu e-mail, deixa eu abrir aqui meu e-mail, se eu recebi ou seria ok aqui. Ou se foi o jogo para baixar, não sei como é que vai ser. Vamos lá, tá aqui ó, bundle aqui ó, o joguinho está aqui, belezinha, ok, está aqui também. Agora é só eu ativar, se não me engano, download your game, clique em imagem, deixa eu clicar aqui na imagem, deixa eu ver se vai fazer o download do jogo. Deixa eu ver aqui, vamos ver, tem que for para o site, é, Brutal Legend, é, creme para você, tá? Fala um rumo em Google, Twitter, tá? Tem que seguir aqui, acho que para liberar, seria isso ou não? Vamos ver não, não precisa não, é só descer a página ó, você vem aqui embaixo aqui, a sua Steam tem que estar linkada, tá pessoal, desse site aqui, com o, com a sua Steam site aqui, tá bom? Aqui você vai colocar, revel your game, tá? Você vai copiar a game que está aqui, aí nós vamos abrir a nossa Steam, deixa eu abrir aqui a minha Steam aqui, vamos lá, vamos lá. Eu vou adicionar esse joguinho aqui, mais um joguinho para coleção, né, de 14,99, 15 dólares aí, gratuito, então aproveitem. Vamos lá, vamos ver aqui, vai abrir a Steam, vamos lá, vamos clicar aqui em adicionar jogo, é, adicionar o jogo no Steam, não, vamos aqui do meio, ativar o código de produto, vamos lá, vamos clicar em avançar, aceito, vamos dar o CTRL V aqui, que já tinha copiado lá já, vamos dar em avançar, beleza, ativação bem sucedida, Brutal Legend Retail, é meu agora, tá pessoal? Concluir, ele já vai poder baixar aí, parece ser um joguinho bem divertido, tá galera? Espaço de disco necessário, é, eu acho que é 8 GB aqui, né, tá parecendo aqui ser? Deve ser, provavelmente deve ser isso, vamos deixar aqui para baixar, vou experimentar, vamos ver qual é que é desse jogo, tá? Então tá aí mais um joguinho, para vocês se divertirem, gratuito, é, 7 GB e 600 mesmo, tá pessoal? 8 GB, beleza? Aproveitem que tá de graça e acho que, se eu não me engano, em 11 horas acaba aí, tá galera? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like aí, um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e fui!